Terror Ao Vivo 3, a série Terror Ao Vivo, o legado Destruindo castelos entre o céu Justiça Há uns tempos que o Johnny é de um jeito E há outros tempos que o Johnny não quer ficar comigo E sim ficar com outro tipo de pessoa É, pode me falar que tipo de pessoa? Ah, é melhor você mesmo ver Eu sei, faz um tempão, pode crer Oi, quer me entrevistar? Você pode me explicar que tipo de função você faz? É, várias coisas, tipo Gosto de dar de vez em quando É, o que eu dou pra ti? Não, não precisa Eu chupo o teu, não, não precisa Mas como dói Vai, 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 eu gosto Vai, vai, vai Siga aquela rua pra aquela direita lá e você encontra Pare Onde? É como eu disse, é só tu virar aquela direitinha lá que você encontra Tá The Stagy House A casa do palco Oh, sim Oh, yeah Andando com as minhas pernas cabeludas Andando com as minhas pernas cabeludas Andando com as minhas pernas cabeludas Eh, peraí, eu não devia me assustar, eu sou um fantasma Que estranho Andando com as minhas pernas cabeludas Oh, ai Andando com as minhas pernas cabeludas Terror ao vivo 3 A série